Música Perdeu a peça Perdeu a peça Oh, prove a Deus que o nosso Aleluia Nosso irmão aí que ministra as gravações Pudesse estar aqui na parte da manhã Aleluia Deus fez um rebolito aqui Aleluia, tremendo Aleluia Você perdeu a bênção Porque não o Senhor não foi participante Do corpo de Cristo Perdeu a bênção E o Senhor se fez presente Com muita glória Aleluia Eu estava cansado Quero dizer para os irmãos que isso não é desculpa Nós fomos, aleluia A sexta do sábado para uma vigia Do sábado para o domingo Em louva Viemos direto para cá Tem uma descansadinha Quando todos os irmãos entraram Daí nós começamos a buscar o Senhor E Deus fez algo grande Aleluia Mas, aleluia Eu creio em uma coisa Aleluia Muito tremenda Que o Deus que passou Passeou Trabalhou na parte da manhã Ele tem algo para fazer Na tua vida Porque a vida diz que Deus não despega O teu povo de mãos vazias Aleluia Glórias a Deus E o Senhor está nesta noite aqui Para fazer algo grande na tua vida Até aqui Você crê Aleluia Os mistérios de Deus É só para quem crê Aleluia Existe um povo pregando Dizendo que Pulo não é de Deus Dizendo que mistério Não é de Deus Aleluia Eu quero dizer Que isso é só para quem entende De mistério Aleluia Glória a Deus Existe um povo dizendo Que nós somos macacos Aleluia Mas se sentir poder Que Deus é ser macaco Eu quero continuar Sendo macaco Aleluia Glória a Deus Tem um povo dizendo Que é aleluia Aleluia Eu estava cansado Quero dizer para os irmãos Que isso não é desculpa Nós fomos aleluia Levando a sexta do sábado Para uma vigia E o sábado para o domingo Em louco Viemos direto para cá Ter uma descansadinha Para todos os irmãos Entraram aí Nós começamos a buscar O Senhor E Deus fez algo grande Aleluia Mas aleluia Eu creio em uma coisa Aleluia Muito tremenda Que o Deus que passou Passeou Trabalhou Na parte da manhã Ele tem algo para fazer Na tua vida Nesta noite Aleluia Aleluia Porque a vida diz Que Deus não despega O teu povo de mãos vazias Aleluia Glórias a Deus E o Senhor está Nesta noite Aqui para fazer Algo grande Na tua vida Você crê Aleluia Os mistérios de Deus É só para quem crê Aleluia Existe um povo Pregando Dizendo que Puro não é de Deus Dizendo que Mistério não é de Deus Aleluia Eu quero dizer Que isso é só Para quem entende De mistério Aleluia Glória a Deus Existe um povo Dizendo que nós Samos macacos Aleluia Mas se sentir Poder de Deus É ser macaco Eu quero continuar Sendo macaco Aleluia Glória a Deus Tem um povo Dizendo que Aleluia Dá lugar para o Espírito De Deus É minimismo Se isso é minimismo Aleluia Eu quero continuar Sendo menino Aleluia Aleluia Para fazer algo Na tua vida Aleluia Glória a Deus Eu já quero ler Minha palavra Aqui com os irmãos Que quando eu cheguei aqui Jesus Já nos deu Aleluia Eu fiquei preocupado Hoje Aleluia Rebeca foi pegar Lá em Itaquera Aleluia Eu fiquei com as crianças Eu falei Olha Deus Que é o negócio Eu quero buscar Mas Deus não aceita Me buscar Aleluia Hoje eu preciso Já passei lá A roupa Coloquei a roupa A roupa Estou esperando Estou esperando Aleluia Quando ela apareceu Eu já fui te vestindo Eu falei Eu estou Glória Aleluia Assei a mão Na minha bênção Eu falei Vamos embora Eu falei Vamos levar Eu falei Eu tenho que aprender E ser fácil Aleluia Eu guardo o nome do Senhor Glória a Deus Aleluia É fácil Dar glória No meio da bênção É o que você vai No meio da prova Aleluia Agora que está todo mundo Se apedrejando Agora que está todo mundo Se apunhajando Aleluia E você está glorificando E exaltando Aleluia Isso é ser fácil Aleluia Aleluia Vamos ver Eu estava Estou num vento Muito Aleluia Terrível Mas o que tem me sustentado É uma campanha Que as irmãs de oração Nesta igreja Têm levantado Ao meu favor Aleluia E as suas orações Deus tem ouvido E as suas orações Têm me sustentado Aleluia Vendo a presença de Deus Aleluia Gostaria que a igreja Se colocasse de pé Aleluia Diga nós Jesus Diga amém Amém Aleluia Amém Aleluia Segundo a Samuel Capítulo de número 6 Aleluia Versículo Eu tenho somente o 1 E o 2 Eu estarei lendo o versículo de número 1 E o irmão ou uma irmã É o segundo Amém Glória a Deus Aleluia Tornou Davi A ajudar Todos os escolhidos De Israel Em número De 30 mil Levantou-se Davi E partiu com todo o povo Que tinha consigo A Baralé De Judá Para levarem dali Para cima A Arca de Deus Sobre com o qual Se invoca O nome O nome do Senhor Do desército Que se acenda Entre os querubins Amém 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 Amém. A igreja pode dizer isso para mim? Eu fuzeram a arca de Deus em um carro novo. Mais uma vez. Eu fuzeram a arca de Deus em um carro novo. Mais uma vez. Eu fuzeram a arca de Deus em um carro novo. Amém. Cuida sua cabeça. Amandíssimo Deus, meu Deus do céu. Eu quero agora ser ministrador da bênção sobre a Tua igreja. Pai, aquele que está caído, derrubado, cego, angustiado. Nessa noite, essa angústia, essa mágoa terá que sair do Teu nome, Jesus. Oh, fundador dos excessos da terra, Jesus. Meu nome. Oh, Espírito, que passiou no vale como ele viu. Aleluia. Glória a majestade de Deus, que já amou, valor, amor e adoração. Amém. 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 Vire para o sermão e diga que você é uma bênção na mão de Jesus. Amém. Vire para o sermão. Amém. 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 Agora, vire para ele e fala. Eu ministro a bênção de Deus sobre a Tua vida hoje. Amém. Aleluia. Aleluia. Diga para ele, vire para ele. Eu ministro a bênção sobre o Teu irmão hoje. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Ele ministro a bênção sobre o Teu irmão hoje. Aleluia. Ele ministro a bênção. E você é inimigador, sabendo do nome de Deus. O povo de Deus foi heredido para abençoar. Aleluia. Então, para calcipar. E nesta noite a calcina da maldição vai ser quebrada. Aleluia. Aleluia. Ele ministro a bênção. 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 Aleluia. Você foi heredido para a vitória da terra. Chega de ser caído. Aleluia. Nesta noite entrou o fogo que lavaste. 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 Você é congregante dessa igreja. E ela vai sobre você. Está pensando em parar. E que se ele vai desistir. Mas o Senhor manda lhe dizer que nesta noite ele te pega pelas tuas mãos. E diz que você é rei. E ele vai tratar de o fogo que Deus chama a rupeiro a terra. O ar que lavaste a cara da sua unha. Aleluia. Aleluia. Aleluia a Deus. Aleluia. Aleluia. Tem crente aqui desde que está brincando com Deus. Aleluia. Arre de louvor e lavaste o amargado de nós. O Espírito de Deus manda lhe dizer para você parar nesta noite. foi que o fiscal da terra desceu desse lugar, aleluia! E agora o fiscal está na sua vida! Eu quero que o meu filho me amore de lavar e de abandona, eu quero que eu sorri. Aleluia! Tem filhos aqui me colando a sua mãe e o Espírito de Deus me grita. Cláudio, o homem já sorriu a bandeira da minha fórmula. E diz mais Deus para ti na voz de acalma minha fórmula. E você não está entendendo como a sua mãe Deus virá peçar as mortas para você. Ele envolve lá em seu fórmula da barriga. Aleluia que tem a fórmula da nossa fórmula. Com a sua mãe Deus virá peçar as mortas para você. Aleluia! Se você não é mal igual cedo, mas a sua mãe Deus virá peçar as mortas para você. Aleluia! A gente não brinou e me lavou de palavras, eu quero que eu não brinou. Eu quero que eu não brinou. Você não foi chamado para brigar não, você foi chamado para ser soldado. Aleluia! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.